Muito obrigado, relator, deputado, senhores e senhores deputados. Cumprimento naturalmente quem lidera esta petição e eu diria que os 7.865 peticionários é o que nós temos registrado e que hoje já está cerca de 10 mil. E naturalmente que expressamos aquilo que é o nosso agradecimento pela intervenção cívica que tem. Tem tido uma dedicação, uma preocupação com esta matéria de preservação da Quinta dos Ingleses e isso é uma, eu diria que é, um exemplo de cidadania ativa e nós, enquanto deputados, agradecemos esse empenho. E sabemos a importância que tem o impacto da preservação da Quinta dos Ingleses para a comunidade. Mas não podemos deixar de destacar aqui o que é o facto do projeto da Quinta dos Ingleses ter uma declaração de impacto ambiental aprovada. que sabem melhor do que eu, o processo todo, não vou voltar atrás a falar no processo todo desde o início, conhecem-no como digo melhor do que eu, e eu diria que para mitigar e ao longo dos anos o projeto foi mudando, também o sabem, foi mudando de forma a que pudesse mitigar aquilo que são os impactos ambientais. E aquilo que é hoje o projeto de urbanização proposta é bem diferente daquilo que era no ano passado. Aliás, se ele for anuado, correríamos o risco de voltar a ter 3 mil fogos ou algo do género. Portanto, poderia acontecer. E existem, e a grande questão, aliás, já falámos isto aqui na última legislatura, prende-se com o reconhecimento da realidade daquilo que são os direitos adquiridos por parte dos promotores do projeto. Esta é uma das questões mais relevantes e que também o sabem, e o facto destes direitos existirem, nós chegámos a falar aqui em sede desta Comissão de que só havendo a possibilidade de o Governo poder fazer, e por isso percebi a questão da expropriação, portanto, de poder fazer uma possibilidade que a Câmara Municipal transmitiu na altura que não faria, porque as pessoas estão aprovadas e estão, como disse, com impacto diferente daquilo que era inicial. E, portanto, nós temos aqui alguma dificuldade que é preciso ter a base jurídica e por isso está um processo a decorrer. E, portanto, isso tem muito a ver com isso. Uma recomendação, como já foi feito, é uma recomendação apenas ao Governo para poder agir, mas não tem posição legal também, como sabem. E, portanto, a tentativa de reversão tem que ser encarada da nossa parte também com o máximo de seriedade, como o fazem também naquilo que é o encontramento legal, e por isso temos que o fazer com esta base. E perceber quais são as consequências, então, da anulação, tal como já disse há pouco, se vai ou não aumentar depois o número de fogos, só porque há uma anulação daquilo que é o aprovado atualmente. E, por isso, eu diria que há uma preocupação de facto com a preservação daquilo dos ingleses como um espaço histórico, um espaço verde histórico e merece a nossa atenção e este esforço conjunto de toda esta Comissão, não tenho dúvida nenhuma sobre essa matéria, temos de conseguir perceber entre aquilo que é o enquadramento legal e a mitigação das medidas de proteção, com as medidas de proteção, o que é que se consegue fazer. No fundo é isto. E agradeço, naturalmente, aquilo que é o vosso esforço, a forma como se envolvem ativamente nesta matéria e da nossa parte. Nós queremos ter, vamos acompanhar o tema, continuar atentos ao mesmo, mas com esta preocupação e com esta responsabilidade que temos que ter de perceber, com a nossa necessidade de seriedade e transparência no discurso político, de dizer que o enquadramento legal é fundamental, perceber como é que pode ser ultrapassado, porque sem essa forma de ser ultrapassado o problema teremos muita dificuldade de resolver. Portanto, esta é a matéria-chave e mais importante que queria, em nome do parlamentar do PSD, transmitir.